A Ana Maria Loura Ela jurou que me ama E não vai quebrar a jura Quando estou longe dela Pois tadinha me procura Ana Maria Morena Seu jeitinho me segura É uma rosa de ouro Que vou pôr lá nas alturas Seu cabelo é tão lindo Tem a cor da noite estuda A beleza do cabelo Paz e vida na cintura Nem Ana Maria Loura Ana Maria Morena Estou gostando das ruas Deixar uma tenho pena Quando estou com a morena Sei que a loira me chama Quando estou com a morena A moreninha reclama As ruas A Ana Maria A Ana Maria Nos portos São iguais Se uma gosta De viola A outra não Fica atrás A loira me faz carinho A morena Também faz Entre a loira Entre a loira E a morena Tem o mar Que eu posso Mar Ainda 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 Ainda